O faixa, o que deu que o Tajifun tá aqui no meio, Zé? O Nene cancelou a missão de arrastar pau. Ah, eu ia falar pra você, nós íamos pegar aqueles troncos lá, mas não vai pegar então? Ah cara, eu resolvi, a gente resolveu mudar de ideia aí. Vamos aproveitar o pré-lançamento da DLC, vamos mostrar todas as questões das missões, o povo tá pedindo também sobre o martelo hidráulico. Então vamos mostrar pro povo aí, né, a gente arrastar o Tajifun, a gente pode fazer em outro vídeo depois, né? Ah, isso aqui nós íamos pegar nos troncos mais tarde então, né, Nene? Não, nós íamos apanhar esses dois, mas enfim, piazada, estamos de volta aqui com a DLC Platinum Edition, hoje trazendo pra vocês o quinto episódio, e Foch, o último vídeo, então nós íamos lá pra floresta, chegamos lá na área de desmatamento, homem do céu, que louco que foi que eles cortem lá. Só que, tu viu que não precisava entregar madeira, era só cortar mesmo, Zé? Você viu lá? É, na verdade assim, se você não quer carregar madeira, galera, você pode só cortar, ah, vocês recebem o dinheiro da missão e sim, né, do contrato. Agora se vocês querem ganhar um dinheiro extra, vocês carregam a madeira, vão e vendam a madeira. Aí vocês vão e vender a madeira, vendendo a madeira vocês vão ganhar dinheiro extra, entendeu? Então, primeiro tem que vender a madeira pra depois concluir o contrato. Se você concluir antes de vender a madeira, a madeira some. É um espelhinho a mais pros neném. Oi, o martelo hidráulico agora que nós ia comentar, Pia, nós não temos nada, cara, nós vamos ter que primeiro pegar os equipamentos lá. O que que tu acha? Vamos primeiro atrás do martelo e depois da máquina que engata nela? Aham. Vou pegar aqui, Platinum Space. Platinum Space é pesada, hashtag martelos nos comentários aí. Marmelo. Eu vou fazer o seguinte, Pia, eu vou primeiro alugar os dois martelos, depois eu vou em combinações, aí a gente escolhe qual que vai pegar, entendeu? Aham. Ah, verdade, tem os martelos aqui, né? Ó, vamos aqui, ó, combinações. Aí a gente tem quatro modelos. Tem dois da New Holland e tem dois da Kubatapec. Só que, nossa, o C-332 da New Holland é bonito, Zé. Caramba, o C-332, dá uma olhada lá. Aham, tá vendo aqui na lesteira, né? Aham. Ah, o da Kubata também é bonitinho, Zé. É bonitinho. Vamos pegar, pega um da Kubata e um da New Holland, da esteira. Vamos, vamos. Ó, vamos fazer uma enquete depois pra Piazada escolher qual que eles acharam mais top. Se é a New Holland, eles podem comentar um e se é Piazada acha mais massa, o da Kubata bota o número dois, aí. Vamos fazer uma enquete nos comentários aí. Aham. Pegar duas, então. Essa aqui é popular Bobcat, né? Bobcat. Pegar as duas esteiras, Zé. Aham. Pega as duas esteiras lá que é... É... Tchai. Quando é que elas iam parar? Dá pra ir? What the fuck? Ah, lá no fundo lá. Ah, ali atrás. Então os martelos de ir pra nós pegar já aí. Ah, eu vou de Kubata. Eu quero Kubata. Sai, 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 sai. Kubata. Olha, olha o que tem escrito atrás do meu. Super boom. Super boom. Super boom. Ah, beleza. Ah, eu só não peguei o contrato ainda, tá, Zé? Só pra te avisar. Aham. Deixa o Nenny engatar aqui. Espera aí que o Nenny tá perdido nas direcção aqui. Aí, eita. Ó. Ela vira rapidinho, Zé, cara. Ó, foi um drift aqui, ó. Será que ela é pequenininha, né? Fazer um zerinho. Fazer um zerinho. Deixa eu ver como é que é esse martelo aí, Zé. O cara é massa pra caramba, pô. Olha que massa. Parece que elas britadiram. Ó. Mas é uma britadilha, né? Só que pra máquina. Aí você erga ela aqui e baixa ela aqui e ela vai... Ó. Que top. Deixa eu só pegar aqui, Zé. Qual contrato nós vamos pegar? Tem... Tem dois, Pia. Tem um que é pra remover nove rochas e tem outro que é cinco. Cara, será que demora muito pra remover? Nunca fiz isso, Pia. Vamos pegar cinco? Será pra testar até nós chegar lá? É... Terra 24. Aham. Ah, não acredito. Ó. Terra 24. Onde que é a Terra 24? Olha no mapa, Zé. Terra 24. Nossa, você é longe daqui, Pia. Ainda bem, ó. É longe? É lá pra cima, ó. Vamos indo. O Nenê tá descobrindo que é os botões do controle aqui pra comandar isso aqui. O meu é máximo 13 por hora, filha da mãe. Sério? E o teu? O meu é 11. Sério? Olha. É, tá marcando 11. Onde é que é? Ali por trás. 12, meu. Tem alguma outra saída? Ou não? Só por aqui, será? O que é? O cara lá atrás... Zé, vamos lá. Vamos lá. Vamos resetar lá pra não ficar mais rápido, Zé. Mais rápido. Mais rápido. Porque eu acho que vai demorar demais. Será que não tem alguma coisa pra nós... Tem, 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 tem. A fazenda rural, lá perto. Tá. Deixa eu nem achar. Só até nós ir andando lá, apesar de meio ano, homem. Hoje tem fazendinha rural. Baladinha, pai. Não, eu tô falando uma fazendinha. Ah. Vamos arredar daqui assim, ó. Meio perto ainda, você tá? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. O que tem pra você aqui, ó? Pra mim tem... Analise and adapt. Pra mim tem um negocinho da... Da giant ali na frente, Zé. Pra mim tem um negocinho... Grata, together, Havistar, together. Ai, que gato. Ai, together. Together. Ai, é. Tu é, mano? Tu que deixa, né? Ah, piazada. Lembrando que nós estamos com acesso antecipado, quem for novo no canal. Estamos postando os vídeos pra mostrar o que tem de novo na DLC pra vocês aí. A série dos guris volta em breve, quem tá esperando, tá, piazada? Em breve, em breve. Fica dezoito. É, vem. Nós estamos dando, dedicando aí o acesso antecipado pra... Que não é sempre que nós tem, né? Não, não é sempre. Vou engatar aqui minha britadeira. Agora nós vamos ter que procurar. O que acontece? As pedras que nós vamos ter que cortar, elas estão demarcadas. Ah, elas estão marcadas também? É, elas estão... Ai. Ao menos deixa eu olhar aqui na missão, ó. Nesta área há um problema com... Não, opa, não é madeira, não. O proprietário quer que você destrua rochas específicas dentro da área. Acho que deve ter uma bandeirinha, se não me engano. Ah, é verdade. Tem bandeirinha, é verdade. Ela tá demarcada, sim. Tem umas bandeirinhas, ó. Ela é uma área vermelha ali, ó. Aham. O Nenê tá... Já adentrou aqui, ó. Nossa, vamos ter que ver se vai demorar, Zé. Pra cortar, pra quebrar elas, no caso, né? Cortar é madeira. Ui, olha lá, vai esse aqui. É, eu tenho que ver se vai demorar. Eu tô... Nossa, eu tô bem... Nos usou bem em cima pra ver se eu acho uma coisa. Eu achei, eu achei aqui em cima. Achei duas, hein, que? Achou duas? Caralho. Cheguei. Vem. Nenê já tá indo. Tá pesado. Vamos agora descobrir como é que funciona. Primeira vez que vamos usar esse aqui, tá? Ah, achei uma aqui, ó. Na minha frente aqui também. Enfim, um desdobrar martelo hidráulico. Ai, que massa. Bem ligado. Quero só escutar o tec-tec na hora de quebrar as pedras, né? Hum. Vamos ver. Primeira vez, hein, pesado. Primeira vez, mano. Vamos ver. Vamos ver. Ah, que massa. Hum. Tem barulho? Chup, 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 chup. Não. Cara, é só chegar perto. Parece que nós estamos dando uns tiros, ó. Ah, que massa. Que top, homem. Ainda demora um pouquinho, né? Não sei, meu. Não quebrou nada ainda. Tu quebrou? Não, ainda não. Oh, quebrou. Que massa, cara. Ah, que magoar, mano. Nossa, quanta pedra você é. Agora dá pra nós juntar as pedras com a conchinha. Que bagua, piazada, ó. Chega aqui, ó. Vou ligar aqui o faroleto pra você enxergar melhor. Encosta aqui e faz chup, ó. Quebra junto aí, tá? Quebra junto aí, ó. Ah, é, faz chup. Então, ajudar o nenê a chegar mais ligeiro. Testa. Pera aí. É, muito louco. Parece um tiro, né, cara? Aham. E o que você te lembra, esses barulhos aí? Olha lá, olha as pedronas quebrando ali, um motinho de pedra. É, dá pra recolher isso aqui, será? Aham, só pegar a concha. Pia, eu nem vou te comentar o que que parece, porque... Onde é que tem mais? Falta mais duas, cara. Tá, então cinco. Essa aqui missãozinha da hora. Quase era de fazer outra, pia. Ah, vamos ver o que vai dar aqui. O nenê vai sair aqui pra ver se o nenê consegue achar. Eu vou ir lá pro... A conclusão do contrato está em 60% apareceu ali, tu viu? Aham, é porque é só quebrar as pedras, né? Ah, nós podemos coletar essas pedras também, Zé. Eu achei outra. Achou? Achei. Tá. Outra ali... As duas aqui. As duas aqui. Então vai, tu vai lá de cima e eu vou lá de baixo. Pera aí, o nenê vai ter que dar tab, levanta aí. Vamos ver se eu vou esperar tu vim aqui, ó. O baguado, né, Zé? O nenê tá perdido. Deixa o nenê fazer as voltas. Olha, olha. Fazer aqui uns drifão, ó. Caramba, Zé. Esse que o nenê acelera no pedal do 27 e guia pelo controle. Né? Onde que tá outro aqui? O nenê vai aproveitar que o nenê tá aqui nas pedras, pesado. Tem aquela foto, marota, né? Delay. Olha que baguado, pia. Aqui é o... Como que é o nome? O martelo hidráulico, né? Aham. Vai pesando o martelo. Não, é o Marcelo, tá, gente? É o martelo. Marmelo. Faz cluf, cluf ali, ó. Ah, perdi de tirar uma thumb. Que raiva. Vai, que baguado. O teu quebrou já, não? Já tá quebrando. Tá quase. Eu fui pra tirar a thumb e... Mas que louco eu fui lá. Cara, a hora que quebra a rocha, tu viu? Que baguado, homem. Aham, que tesão, né? Deixa eu ver o contrato. Ó, já deu o contrato, Zé, ó. Fechou o contrato. Aham. Bora fazer outro. Tem outro. Tem do campo das Terras 2, Zé. Lá são nove. Terras 2. É. Deixa eu aceitar aqui o contrato. Terras 2. Ah, lá em cima. Lá em cima. Vamos visitar, visitar o posto de gasolina lá, ó. Aham. Aí vamos andando. Tomar uma gela. Tomar uma gela, ó. Vamos ativar o tipo de player aqui, que levou mais rapidinho. Sim, eu vou ativar o meu aqui também. Corrida. Caraca, acho que isso é no meio dessas árvores vermelhas aqui, Zé. Aonde? Aqui, ó. O Nenna vai apanhar aqui assim pra nós. Desligar. Ah, eu não tô achando. Ah, eu tô vendo o plano errado, Zé. Nossa, que vacilo. Eu fui lá pro outro lado, homem. Caralho, desceu pra baixo? Hã? É que descer pra cima não tem como, ó. É difícil. O pai, ó. Acho que o Nenna vai apanhar aqui. Definir. E redefinir. Ali, ó. Que magozinho esse negócio, Zé. Curte isso, sirve. Ixi, agora nove, cara. Essa área aqui, né? Essa lascada pra achar as nove. E a força, esteja com os Nenna. Vai precisar mesmo as forças dos Nenna. E as, ah, nós estamos falando meio baixo que tá todo mundo dormindo aqui, né? Não quer apanhar, que nós estamos gravando de madrugada pra vocês terem o conteúdo da DLC aí. É. Então, a cara, deixa os Nenna, por favor. Aham. Deixa o vosso like. Like pelo snap na bunda quando ele vai levar a xeriflauto. Eu juro muito. Ah, é assim. Cara, sempre esqueça o volante virado, o G27, e fica roloqueando essa anhaca. Nossa, Zé, que top isso aqui, ó. Deixa eu pegar e baixar. Coisa diferente no farm, né, Zé? Pior, né? Ó. Tá, aqui já tá coisado. Tá. 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 Achou já? Eu não achei uma. Tá, o Nenna tá campeando aqui. São nove, né, Zé? Aham. Tem umas que demoram pra quebrar, né? Acho que é maior, né? É mais grande? Ó, imagina esse aqui na... Tipo, em outro mapa, cara. Caramba, velho. Ó, aqui tem duas, um lado da outra, Zé. Ah, eu não achei nenhuma ainda, deixa eu ir aí. O Nenna tá checando. Tá chegando, Nenna. Aonde que tá a outra? O meu lado, aí, ó. Tá direitinho. Aí, ó. Eu vou aproveitar e tirar uma pretz, Zé, antes de quebrar. Aproveita, ó. Tamo aí pra... Estourar os matos. Pra dar uma explorada. Ah, esse aqui você pode juntar com a concha, Pia. E você pode fazer... É... Pode vender também essas pedras aí. Tá, pai. Aham. Tipo, é legal que você... Oxe. O difícil é achar as pedras aqui dentro, não. No meio do mar. Caralho, Zé. Parece que ele já vai trincando a rocha. Não é? Ele faz isso mesmo, aham? Não, mas eu digo, tipo... Parece que tá... Tá trincando a rocha já, Zé. A hora que você já... Você já chega, parece que já começa a trincar. Oh, tem umas baixadas loucas aqui. Será que o pessoal da Giants botou ali pra baixo? Bem lascando. Baixada louca. Tô no meio daquelas arvorezinhas vermelhinhas lá, tá ligado? Aham. Deixa eu ver se eu acho. Tô bem no meio do... Do círculo aqui. Tá difícil eu bater a príncipe aqui. Tá louco esse meu carrinho? Eu tô procurando os paranauê aqui. Eu tô na câmera de fora que é mais fácil pra achar, né, Zé? Aham. Câmera de dredo que o cara não chega a enxergar direito. Eu vou ligar o faroleto aqui do meu carinho aqui, Pia. Eu vou tentar quebrar uma na câmera interna, Pia. Deve ser massa. Entra lá. Eita, mas tem que frear, né, animal? Oh, na câmera interna, que massa. Tô escutando aqui você quebrar. Ah, pai. Aham. Por isso que eu não entro no banheiro aí, imagina. Não, quebrou a pedra, Pia. Aham. Cobrou uma. Tô escutando aqui você fazer a... Deixa eu só olhar quantas que fartas é. Falta... Falta mais seis. Temos mais seis, então. Aqui, achei mais uma. Oxe, mas eu tô achador de rocha. Foste, ontem eu achava os troncos e hoje agora eu acho as rochas. Eu tô quebrando aquela linha e tal. A gente já batendo o print aqui. É que pode, Nelly. Ontem tu achava os troncos e eu tô achando as rochas, né. Olha. Onde é que cê tá? Eu tô achando o mapa aí, ó. Olha o outro cantinho. O que deu que o Nelly não consegue ir? Ah, as rochas tão se escondendo daqui. Ah, eu tô... Não, eu tô travando. Meu carrinho tá patinando. No quê? Lá na... Em cima das pedras? Ah, é pior que é. Uma horazinha. Deixa eu ver o Nelly onde que tá. Eu apertei altinho aqui. Pra baixo. Quanto cê achou já? Eu nem... Eu perdi a conta já, mas aqui tem mais... Mais um que eu achei. Mas eu tô andando aqui, ver se acha alguma coisa aqui. Ó, já tá em 55%. Então, vai faltar mais três agora. Aham. Eu tô andando aqui, mano. Até agora, nada. Não achava. Deixa eu esperar. Deixa eu esperar. Eu vou correradinha. Aqui vai ter um peralzão. Vou levantar. Deixa eu andar mais com ele. Zé, falta três rochas, Zé. Três rochas. Se eu achar uma, eu te aviso. Três, só? Três. Cara, é. Eu só quebrei duas até agora. Capaz. Uma não, duas. Nesse contrário, só quebrei uma. Eu achei mais uma, se tu querer. Vai vir aqui? Não, não tá indo. Aham. Ó, então eu vou deixar isso pra ti. Vem aqui, ó. Olha a minha notarização no mapa. Eu achei uma, Zé. Eu achei uma. Quer que quebre essa ou deixa pra ti? Tu que sabe? Não, quiser quebrar? Tá do lado. Eu achei uma aqui embaixo. Então eu vou quebrar. Eis que eu chego lá e era a ilusão de ótica. Eu tô um pouco chorado. Não, aí tu tem que chorar. Ah, não. E era? O que eu fui falar? Era mesmo? Ah, já foi quebrada, já. Já foi quebrada? Aham, tem um montinho de pedra só aqui. Ah, essa que tem as bandeirinhas, Zé. Pois é, mas essas daqui já tem uns montinhos de pedra. Acho que você já quebrou, já. Ah, é aqui onde você tá. Tem mais duas, né? Caralho, mano. De longe parecia... Eu vou deixar tu quebrar as outras, Zé. Parecia de longe que era... Que era marcado, mas não tava quebrado. É, as bandeirinhas, Zé. Vamos subindo aqui que nós achamos. Vamos ver aqui, ó. Eu vou indo aqui ao redor, tá? Descer o chato e avisa. Aham. Eu vou tentando campear aqui. Aqui, achei mais uma, Zé. Na minha esquerda. Da tua direita. Ah, meu caralho. Da tua direita, Zé. Ah, pô. Deixa o Nenê ver aqui. Essa aí pode quebrar. Da tua direita, aí, ó. Vai nessa que eu procuro a outra. Ainda eu não localizei essa da tua direita, falou. Da tua direita, ali pra baixo. Ah, pra baixo? É. Deixa o Nenê tentar entrar a devorte. Aqui, ó. Atrás de mim, atrás de mim. Aí onde tu tá, ó. Só vira a direita teu carinho que tu vai ver. Ah, aqui embaixo que tava atrás de um arbusto. Isso, isso. Atrás do palanquezinho. Aí vai faltar, acho que só mais um, Zé. Caralho, já? Aham. Deixa o Nenê tentar. Ah, mas são muito ligeiros na missão. É legalzinho isso aqui? É, eu curti também, Pia. Da hora, né? Achei tops. Imagina se os Flintstones tivessem uma máquina 10, Pia. Eles jamais iam andar com aqueles carros lá. Né? A boca, agora você vê como é que eles empuravam aqueles carros de pedra lá. É, eles empurram no pé? No pé. Só falta agora, Zé, né? É. Deixar a última. O Nenê tá quebrando. Cara, que daideira, né? A poeirinha que sai as britinhas ali, ó. Oxe, preta. Mas, Zé, mas eu tô na câmera de fora aqui que fica mais fácil pra encontrar, hein? Ah, que legal. Que nem estava antes, né, Zé? Aham. E o legal, sabe o que que é, Zé? Eles botaram pra demorar um pouquinho, pra ficar mais realista, né? Então, e Zé? Essa última deve estar aí pelo meio. O Nenê já vai achar, ó. Nenê acabou de quebrar ela. Pera aí. Vou botar o modo de voo aqui, ó. Que daí fica mais fácil o Nenê achar. Vou botar uma, né? O Nenê tá pra cá. Desse lado de cá. Pra cá o Nenê já mete. O Nenê tá pra cá o Nenê. O Nenê já vai achar, Zé. Pera aí. Uma panterinha ainda. Deve estar no meio das árvores, né? É, o único ruim dessa missão é que é difícil você localizar, né? E eu acho que tá aqui pro meio dessas árvores aqui. Porque tava tudo antes meio que montuado, sabe? Aham. Vamos ver quem acha primeiro, Zé? Que louco. Eu acho que tu vai achar primeiro. Acho não, eu não tô mais achando. Vamos ver aqui pra baixo. Cadê, cadê, cadê? Aqui não tem uma pedra. Eu acho que tá aqui pelos meios, cara. Este é pedra, este é pedrona grandona ali na verada. É? Ah, porque tinha um monte agora aqui pra pegar esses lados, né? Mas era mais fácil se estivesse marcando no mapa, cara. Onde tá as pedras? Eu acho que esse é o legal pra pegar e descobrir, tá ligado? Aham. Vamos ver com o mapa. Vamos ver, Nene. Cara, essa aqui tá bem complicado mesmo de achar. Vamos achar, Zé. Tu tá no speed player procurando? Aham. Tô no speed player e no... Em cima. É isso que o Fabinho acha com ela no modo normal. Bom, não bobeio nada. Nossa, aqui não, aqui só mais árvore. Ah, vamos lá, pessoal. Dá uma só ainda. Vamos achar pra terminar o contrato. É, só... Ah, eu achei. Toma. Ah, sério? Sério? Vem aqui, quebra ela. Entra na minha máquina. Já tá bem. Quebra aí, quebra aí. Caralho. Tava bem na viradinha. Pera, deixa eu ter que desativar o... O coisa... O corrida e o voo, senão eu não consigo entrar. E, bom, pra pesada, então, que tinha dúvidas como é que funcionava o martelo hidráulico aí, pesada. Como é que usava? Como é que faz pra usar? É basicamente isso, né, faixa? Ah, você tá andando sozinho o trem aqui pra mim, ó? Ah, pai. Que louco. Ah, é quando vira, Zé. É quando vira, é quando vira. Carigado? Pera aí. Eita. Eu acho que meu G27 tá loucão. Não, deve ser por causa do controle, conflito. É. Tô com controle e G27 conectado. Bom, é bem facinho o esquema, então, pra pesada, que queria ver como é que funcionava o martelo hidráulico aí, né, faixa? Ó, piseira, né, cara? E, bom... É legal, né? Lembrando que essa DLC do nosso dia 15, pesada, estamos mostrando todos os detalhes com exclusividade, tem uma playlist, já temos vídeo com mais de uma hora pra vocês assistirem, vale muito a pena na função, então, pesada, que queria se inscrever pra dar uma força, agradecemos demais, né, cara? Ah, que gato. Aí, né, né? Curtiu, Zé? Deixa eu já finalizar o contrato. Tô de bola. Ali, pesada, então, é nóis. Obrigadão a todos que assistiram até aqui. E esse foi o martelo hidráulico. Eu tô escutando esse nene, falou Fox. Ui! Peraí, 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 peraí. Tá lá bem, Fox. Vai lá. Sai fora! Eu rascando o brioco, ó, finalizada foi nessa. Tchau!